O Superior Tribunal de Justiça afastou a punição de um preso que mantinha pombos embaixo da cama no interior de São Paulo. O medo das autoridades ao punir o preso era que as três aves escondidas embaixo da cama dele dentro da cela fossem usadas como pombos-correio. Por isso, tanto o juiz da vara de execuções criminais como do Tribunal de Justiça de São Paulo determinaram a perda de um terço dos dias remidos e o reinício da contagem do prazo para progressão de regime prisional. Aqui no STJ, a defesa do preso afirmou que ele não portava nenhum objeto ou substância ilícita e que o uso dos pombos para a prática de falta disciplinar seria apenas uma suposição das autoridades. O advogado disse ainda que o preso não cometeu nenhuma desobediência, pois não teria recebido ordem para retirar as aves da cela. Os ministros da sexta turma aceitaram o argumento de defesa e, por decisão unânime, anularam a punição imposta ao preso.